Me dá o Divino Rufino aqui, para piorar ainda mais, chuva e lixo espalhado na calçada. Só que tem um problema, além da crise na coleta de lixo que nós mostramos agora há pouco, que tem bairros onde tem duas semanas que não tem coleta de lixo, ainda tem os catadores de materiais recicláveis e pessoas que fazem isso aí. O Divino Rufino vai trazer informação, não é a primeira vez, olha aí, ele vai lá, rasga o saco de lixo, joga tudo no chão, o morador faz a sua parte, ensaca o lixo, coloca no cesto, olha aí, esse aí é outra, é outra pessoa no mesmo local. Ou seja, Divino Rufino, conta para a gente, o morador está enfrentando um problemão, a Comung não coleta e os catadores rasgam o saco de lixo em busca de latinha, de material reciclável, não é? Isso mesmo, Loares, os moradores aqui do setor centro-oeste estão indignados, mas quem é que não fica, né, vendo imagens como essas que a gente está exibindo aí? Até eu que não moro aqui no setor, fiquei com raiva, Loares. Sujeito aí, além de porco, é espírito de porco, viu? Porque ele age ali de forma selvagem, ele poderia muito bem abrir o saco de lixo, pegar o que é de interesse dele, mas não, ele rasga e joga tudo no chão. Germano estava falando, Germano mora aqui no setor há mais de 30 anos, é quase que um retrato do brasileiro, né, Germano? Boa tarde, esse sujeito está agindo aqui, plena luz do dia, passa, rasga o saco de lixo e fica bonito. Sem dúvida, igual você falou aí, é a cultura do brasileiro, que nunca teve educação, né? Então isso aí, pela impunidade também, acontece isso, as pessoas podem até reclamar, vai em vão, né? Você vê, isso aqui não é culpa nem da própria prefeitura, é a formação das pessoas mesmo. Aqui tem nós vários exemplos aqui de pessoas, além desses que passam, vândalos que passam na rua, pessoas do próprio setor, que eu já observei, que vi, que fazem de algum local lixo, um lixão, né? Quer dizer, são pessoas que não têm, sinceramente, para lá, berço. É a grande realidade nossa. O Germano está falando isso, Oluares, eu vou pedir o Joãozão para mostrar, olha só, um ponto de descarte clandestino de lixo ali na esquina, ó. A gente vê uma amontoada de terra, resto de material de construção, logo ali, obstruindo a calçada. Não tem como passar. O Germano está falando justamente sobre isso, não é culpa da prefeitura, é culpa de quem vai lá jogar, né, Germano? Sem dúvida, sem dúvida. Bueiro, entope, não é por causa de falta de limpeza, é o próprio cidadão que entope. Então, eu sou, eu culpo mais, é falta de educação e berço da população. Então, não adianta, você vai prender uma pessoa, as pessoas dessas? Qual a oportunidade que cabe a uma pessoa dessa? Não tem, infelizmente, não tem como. Aí, como se diz, é um aleatoriamente, de repente, é filme, acabou com alguém agredindo essa pessoa. Quem agrediu pode ser penalizado. Germano, dá raiva, a gente fica indignado. E vocês, observam esse sujeito que está rasgando os sacos de lixo, passando aqui? Vocês sabem quem é, mas é até difícil falar alguma coisa. Você não sabe se esse sujeito está armado, se ele é perigoso, se ele usou droga, é complicado. É verdade, quer dizer, a gente fica ali sem arma nenhuma, né, nem de agredir quem não pode, logicamente, né. Então, a gente fica ali inerte, ali, parado, observando e vendo. Porque se você for falar alguma coisa, a pessoa pode te agredir, e daí? Germano, a gente nota que, além de indignado, você está até um pouco desesperançoso, né? Você não vê nenhuma saída para um problema como esse, Germano? Não, sinceramente, não vejo. Porque não temos medidas nenhuma, nenhuma, nenhuma nesse país nosso, para que as pessoas passem a tomar um pouco de respeito com o próximo. É por sinal, essas pessoas que ficam na rua, eles seriam até um abrigo, algum lugar para ele ficar, para ter. Mas eles não querem. Eles preferem ficar aqui na rua, no anonimato, e impune. Pronto, para eles é bem melhor, né? Germano, obrigado pela participação, pelo desabafo. Está aí, Oloares, os moradores aqui do setor centro-oeste, reclamando dessa situação, reclamando do sujeito que está passando aqui, rasgando os sacos de lixo, reclamando também do ponto de descarte clandestino de lixo, a situação que, infelizmente, a gente não observa aí uma mudança a curto prazo, não. É questão, como disse o Germano, de educação. É, o desabafo do Germano, né, para muitas pessoas soa de uma forma até agressiva, mas ele tem razão. Ele não está errado, não. Ele não está errado. Sabe por quê, gente? Olha aquela baixada que tem ali, aquela baixada da Avenida Leste-Oeste, indo para a perimetral, na Avenida Mato Grosso. Você passa ali cedo, o pessoal está coletando o lixo. Você passa à tarde, tem fila de gente despejando o lixo. Você vai ali próximo, ali no Itamaracá, próximo à creche do Itamaracá, tem um terreno lá, que é da mesma forma. Por onde você anda, você vai ali próximo à Goiás Norte, depois daquele shopping, já indo para o balneário, Fonte Nova, aquele parque do Fonte Nova, né, Elias? Gente, o povo para a carrocinha e joga o lixo ali. Você está andando na rua, a pessoa toma o iogurte e joga a embalagem para fora. Então, esse comerciante, ele não está errado, ele está certinho na reflexão que ele faz, é um tapa na cara o que ele falou para a gente, mas é isso aí, amigo. Não adianta ficar só culpando prefeitura, governo do Estado, governo federal, porque, infelizmente, nós, como sociedade, nós somos bem porquinhos mesmo. Isso aí é só para mexer no nosso brilho, é só para dar uma mexida no nosso imaginário, porque, se você for observar, você atravessa a rua e põe a sacolinha na calçada do lado. Compre o sofá e vai lá no terreno baldinho e joga o sofá fora. Comprou outro guarda-roupa, vai lá e joga o seu fora. Então, infelizmente, é isso que a gente vê todo santo dia para tudo quanto é canto aqui em Goiânia. Então, isso aí, ah, mas é um usuário de drogas, ah, é um morador de rua. Não, amigo, tem muita gente que não é usuário de drogas e que não mora nas ruas, que faz até pior que isso aí, ó. Corta a grama, joga no quintal vizinho, joga na porta de outra pessoa. Infelizmente, infelizmente, isso é comum aqui na nossa cidade, no nosso Estado e no nosso país. Obrigado, Divino. Obrigado, Divino.